É isso aí galera, vamos embora pra Lavras com Deus, tudo certo graças a Deus aqui em Bom Acesso É o Terra Natal Deus abençoe a vida de todos Vem com a gente aí Bom Acesso Bom Acesso Bom Acesso Bom Acesso É isso aí galera, saímos de bom sucesso Vamos dar o farol alto aqui Bom Acesso 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.